Olá, sou Maria Portal, gerente comercial. Vim contar um pouco de minha história em comemoração a esses 65 anos de Amaral Costa. Em outubro de 2004, para minha surpresa, recebi em minha casa um telefonema, doutora Alberto Amaral. Quando eu cheguei no laboratório, eu fui convidada para gerenciar o setor de contas médicas. Eu costumo dizer que foi amor à primeira vista, com os valores, com o pensamento, com as ideias. Eu me sinto acolhida, eu me sinto abraçada. Imagine um coração de pai e de mãe. É dessa forma que nós nos sentimos dentro da empresa. Nós nos sentimos que aqui é a nossa casa, porque aqui é que nós dedicamos a nossa vida, para atender uma população muito bem acolhida em nossa organização. Para a sociedade paraense, é uma empresa que procura trabalhar com muita humanização, com muito cuidado. Eu costumo dizer que nós carregamos os nossos clientes, nós jogamos tapete vermelho. Parabéns ao Amaral Costa por esses 65 anos de crescimento. A nossa direção, que faz um trabalho de primeira qualidade, que preza pela ética, pela moral. Aos nossos clientes, que nós procuramos ouvir, né? Acolher e recebê-los de braços abertos. Olá, sou Cleise Bittencourt. Trabalho aqui já há 24 anos. Sou técnica de enfermagem. O Amaral Costa foi meu primeiro emprego. Estagiei acho que em mais ou menos um mês. Foi rápido o meu estágio. O Dr. Alberto logo me admitiu. E estou aqui. Sou feliz aqui. Gosto do que eu faço. Eu amo essa profissão. Porque o laboratório é uma empresa família e é uma empresa que eu amo de coração. Trabalho aqui por amor. Por amor ao que eu faço. E o laboratório vem crescendo bastante. Tendo muito cuidado. Isso que eu acho bonito. Muito cuidado que ele tem com as pessoas. Cuidado também com os funcionários. E eu sou muito grata a todos eles. A toda a equipe do Amaral Costa. Que sempre me acolheram. Então, durante esses anos que eu estou aqui, eu fui chamada para fazer coleta em domicílio. Um serviço diferente, né? Que a gente vai na casa do paciente. A gente entra no seu lar. O cliente, ele acaba criando uma certa confiança em você. Eu tenho muitas pessoas que me procuram. Que dizem que quer eclês. Eu quero coletar contigo. Que a tua mão é boa. Que tu tens uma mão de fada. É muito gratificante. Porque tu sabe que tu fez um serviço bom. E a pessoa te escolheu de novo. Para fazer o mesmo serviço. E foi muito bom. Eu adorei. Até hoje eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu gostaria de parabenizar o Amaral Costa. Por esses 65 anos. E estar fazendo parte também dessa história. E até hoje eu gosto muito de fazer o Amaral Costa. E até hoje eu gosto muito de fazer o Amaral Costa. E até hoje eu gosto muito de fazer o Amaral Costa. E até hoje eu gosto muito de fazer o Amaral Costa. Obrigado.